Olha, ainda falando sobre saúde, a meningite é uma doença que pode ser confundida com a gripe, mas as sequelas são graves e ela pode até matar. Neste ano em São Paulo, registrou, por exemplo, 56 casos dessa doença até terça-feira, dia 27, mas nos últimos 90 dias, um surto foi identificado, especialmente da meningite meningocócica, que é causada também por bactérias. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o médico infectologista Marcelo Dyer. Dr. Marcelo, boa noite ao senhor. Boa noite, prazer em falar com vocês. Prazer é nosso em receber o senhor mais uma vez. Fala pra gente sobre esse tipo de meningite, a meningocócica. É, meningite meningocócica é a meningite que mais causa medo na população. É uma meningite causada por uma bactéria, que é o meningococo. Tem alguns grupos, né, o A, o C, o W, o P. No caso de São Paulo, o que se identificou é o sorogrupo C, que inclusive tem vacina pra ele, vacina feita na rede pública, mas a cobertura vacinal tá muito baixa. Então, a gente, é uma doença, a gravidade do meningococo é a velocidade de instalação. Entre início dos sintomas e, normalmente, o desfecho final, isso é em algumas horas, seis a oito horas. Então, se o diagnóstico não for feito corretamente, a criança ou o adulto, quem for que tiver com a meningite, pode vir a falecer em questão de algumas horas. Então, isso é que é muito dramático na meningite meningocócica. Quer dizer, até oito horas, doutor? É um período muito curto, hein? Muito curto, muito rápido, mas é uma doença de uma evolução fulminante. Doutor, qual que é a forma de transmissão dessa doença? Pessoa a pessoa, transmissão por gotícula, é o contato íntimo prolongado. Então, a gente, pessoas que convivem no mesmo ambiente por mais que quatro horas, tem um risco maior de contaminação com a doença. A pessoa contaminada, quais são os sintomas? Normalmente, febre, dor de cabeça e vômito. São os sinais principais. Num exame físico que a gente faz, a criança tem dor no mover o pescoço. A gente chama de rigidez de nuca, o pescoço fica endurecido. Então, esses são os principais sintomas. A criança fica mais prostrada, é uma doença bem dramática. Agora, doutor, esses sintomas são muito parecidos com outras doenças muito comuns em crianças, né? Normalmente, às vezes a mãe nem sempre percebe isso, né? Exatamente. Uma coisa que chama atenção é que, no início, o início do quadro de uma meningite meningocócica é de febre e mal-estar. Confunde com gripe muito facilmente. Então, realmente, a gente precisa ter muita atenção em como essa criança vai responder na avaliação clínica e os pais precisam ter muito atentos, porque pode começar dessa maneira e ter um desfecho ruim em questão de algumas horas. Qual que é o índice de letalidade dessa doença, doutor? Pode chegar a 50%. 50%. Então, o caminho mais fácil é a vacina. Não tenha dúvida. A vacina, ela é disponível na rede pública a partir dos dois meses de vida. É a meningite meningocócica do grupo C, que é a que mais causa doença no Brasil. É, das meningites meningocócicas, a C é a que mais causa doença no Brasil. Por isso que é ela que tem na rede pública. Agora, doutor, a pessoa, o adulto também pode tomar ou não? Também pode fazer, pode. Não está disponível na rede para o adulto, mas o adulto também pode fazer. A vacina é feita a partir de dois meses para qualquer grupo, inclusive outras doenças meningocócicas. Na rede privada tem a meningobê, tem meningo ACWY. Temos outras. E o adulto pode vacinar também. Doutor, no caso da rede pública, tem até que idade a vacina? Na rede pública, ela é feita com três e cinco meses, um reforço com um ano e meio. Aí, a pessoa volta a fazer um reforço, o adolescente, entre 11 e 13 anos. Que aí, ele vai fazer a meningo ACWY. Normalmente, na rede pública, a criança pode se vacinar até quatro anos. As crianças que não completaram o esquema ou não fizeram a vacinação na infância, nos primeiros meses, pode vacinar até quatro anos de idade. Agora, doutor, a gente está vendo essa situação lá em São Paulo, né? Qual é o risco que o Brasil corre diante dessa situação, já que o senhor disse que ela é muito transmissível quando tiver próxima pessoa? Meningite meningocócica é uma doença rara, não é uma doença tão comum. O Brasil vivenciou um surto de meningite meningocócica na década de 70, que foi o maior surto do mundo. Mas isso faz muito tempo. É muito pouco provável que isso se dissemine, como aconteceu naquela ocasião. Nós temos vacinas a serem feitas, nós temos medicações a serem feitas, um serviço de vigilância que funciona. Mas existem possibilidades de casos esporádicos acontecerem em qualquer região, em qualquer lugar do mundo. O que acontece no Brasil? Como você tem um país de livre circulação, a circulação das pessoas faz com que essa chance de levar a bactéria que está em São Paulo para uma outra região seja real e possa acontecer. Então, a melhor estratégia é vacinar. O que a gente está percebendo, né, doutor, é que, na verdade, a vacinação como um todo, ela está muito reduzida. Nós falamos agora há pouco sobre a questão da vacinação contra a polia, a parálise infantil, nós estamos falando de sarampo, nós estamos falando de meningite, né? Parece que o brasileiro está deixando de vacinar os seus filhos, né? Infelizmente, e essa realidade está acontecendo no Brasil. O Brasil, que já foi exemplo de vacinação e de atender as campanhas de vacinação, está passando por essa fase, que é uma fase ruim. A gente, meningite e meningocócica, por exemplo, meningo seco, a cobertura vacinal está em torno de 50%. É terrível isso. E, assim, a vacina não funciona na geladeira. A gente tem tudo, nós temos um calendário vacinal completo, nós temos estrutura para que a gente previna doenças e não ficar correndo atrás do prejuízo. É isso que a população precisa entender. Apesar de todo o benefício que nós temos com as vacinas e poder fazer bloqueios, mas o ideal é que a gente não passasse por essa situação. E a gente consegue bloquear isso fazendo a vacinação, colocando a vacinação em dia. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal do Brasil hoje. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado.